Boa noite, nós somos o grupo de cantar as Trovas da Madrugada da Ribeirinha e vamos fazer uma pequena viagem para algumas ilhas do Açores e espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Bom, vamos tocar uma música cá, o grupo da Apocatocou, mas um ritmo um bocadinho mais acelerado. Não se importe. É muito química, mas não é mais calçado. Esse é bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado. Bom, nós vamos agora nessa tabaria. Nós vamos. A KARENCHO italianos? Para para começarmos na sala de materials que estamos�� entertains do lugar assim. E vamos para ao termino de desigualdade de Petala que eu aprendi a assistir esse vídeo. Sagan. Amém. Música O meu pai é o seu, minha mãe é cantante O meu pai é o seu, minha mãe é cantante Ai, eu sou o meu Deus amos, canto da mesma maneira Ai, eu sou o meu Deus amos, canto da mesma maneira Ai, eu sou o meu Deus amos, canto da mesma maneira Travido, não morreiras, eu não tenho quem me solte Travido, não morreiras, eu não tenho quem me solte Não sejas obra branco, causa-te da minha morte Não sejas obra branco, causa-te da minha morte Não sejas obra branco, causa-te da minha morte Ai, por esta ser a primeira, tem o que nem para escrever Ai, por esta ser a primeira, tem o que nem para escrever Não sejas obra branco, causa-te da minha morte Não sejas obra branco, causa-te da minha morte Não sejas obra branco, voz nega Não sejas obra branco, fala-te da minha morte Ai, por essa ser a primeira, tem o que me solte O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.